Mande Mangabeira Bahia Vamos dançar então, mas você é louco Agora você tem que dançar igual o Baiano agora Não é igual o Benoval do Flamengo Vamos ver, igual o Baiano Vamos ver se ele é bom, agora vai ser Ele é de Pernambu Vamos ver, vamos ver Eu não vou, eu não vou Não, não se meca, deixa ele representar Ah, então ele vai representar as tabelas Tá bom, tá bom, tá bom Vou correr, vou estar esperando ela a gente A mulher é balança, você leva Não é isso? É assim que faz Aí eu vou ver qual é a dela Ah, qual é a dela? Aqui é o que vai rolar pela Bahia Aqui ele é de Pernambu Colossudo e... É de Pernambu É demais, eu vou embora Aguardei o medo agora Aguardei o medo Deixa eu passar a mão aqui Vai, vai, vai Volta você Ele tá cá em cima de quem? É, tá cá em cima de quem? Xuxa Vamos, tá morrendo aí Oi! Já parou e está comendo Está comendo o medo Para, para Ele tá parando Ele tá comendo Ele vai O que você quer? O que você quer? Ele vai Vai, peraí Vou ver se ele vai, vai É só você dançar, pô, vai! Não vai pra lugar nenhum, hein? E a perna do... E a perna da boca, uma foda dessa? É, ele tá envergando. Ah, isso não é de pegar a boca, não. Cadê o som? Cadê o som? Cadê o som? Cadê o som? Cadê a música do teu? Cadê a mãe? 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 Cadê a mãe que abriu? Cadê a mãe? 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 Ah, mudando. rendo? Não vai! Não, mas tipo Westminster. A cara de amor está acordando. O que eu faço com esse cara aqui é de Pernambu? O que eu faço com esse cara? 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 O que eu faço com esse cara?